Olá, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, falou sobre os resultados da operação Leite Compensado. Andrade tranquilizou os consumidores e disse que a fiscalização continua. Segundo o ministro, os lotes contaminados já foram retirados de circulação. Ele garantiu que o governo vai modernizar a fiscalização para garantir melhor qualidade do leite. Veja como foi a entrevista. Nós, quando estabelecemos a norma N51, que todo leite para ser transportado tem que ser resfriado a 4 graus, já é uma melhoria na qualidade desse leite. Que chega à indústria o leite resfriado, não chega mais à indústria nenhum leite em latão. Já foi uma grande melhoria, um grande avanço que tivemos. Então, o leite hoje que é vazado é um leite de boa qualidade, um leite que a todo momento pode ser consumido, como eu e meus filhos, todos nós, meus netos, consumiremos o leite com toda tranquilidade. Agora, ministro, a fraude não foi na indústria, nem no produtor, foi no transportador. O senhor defende mudanças nesse processo de transporte? O que nós temos que sugerir à indústria que ela tenha toda a responsabilidade pelo leite que distribui aos nossos consumidores no comércio, é que ela tenha uma conversa melhor com esses transportadores. E aqui ficou muito bem claro, nessa investigação que fizemos pelo Ministério Público, que nem todos os transportadores praticavam a adulteração do leite. Alguns dos transportadores, e esses foram presos, é que praticaram essa adulteração. Tanto que, assim, várias indústrias continuaram sem nenhuma dificuldade, vários lotes de leite não foram apreendidos, porque não tinha transportadores que praticavam esse ilícito. Mas o transportador adultera porque ele ganha pelo litro de leite, pela quantidade. Então, depende que haja uma mudança. Eu acho que deve ser feito como o resto do país. O transportador deve ganhar pelo quilombo rodado e pelo litro que entrega à indústria, e não pela quantidade de leite que entrega à indústria. O senhor pode garantir que o consumidor pode consumir leite? Pode. O consumidor pode ficar tranquilo que o Ministério da Agricultura trabalhará 24 horas no sentido da qualidade de um leite bom à mesa do nosso consumidor. Não temos informação, por enquanto, de novas operações nesse momento? E aí de quem fizer qualquer declaração, porque o Ministério da Agricultura está sempre vigilante em todas as plataformas, recolhendo as amostras e encaminhando os nossos laboratórios. E agora, no próximo plano safra, já é uma preocupação nossa de melhorar nosso laboratório. Nós, que somos um grande exportador de produtos agrícolas, o maior exportador de carne, temos que ter laboratórios, o mais eficiente do mundo inteiro. Aqui deve-se ter os melhores laboratórios nesse sentido. Estamos preparando nossos laboratórios para dar resposta rápida ao nosso consumidor, tanto o consumidor brasileiro como o consumidor internacional. Ministro, o senhor comentou sobre a inclusão de novas ferramentas de controle. Que ferramentas de controle são essas? Nós estamos sempre trabalhando com nossos fiscais, com nossos laboratórios. Nós não podemos parar. Parar hoje no mundo já é um retrocesso. Então, está sempre modernizando as nossas fiscalizações, os nossos controles. E os nossos fiscais, eu quero dizer aqui, e falar, testemunho, que os nossos fiscais têm trabalhado, e trabalhado muito. Trabalhado mais do que os horários que lhes são devidos. Você acompanha a entrevista do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade, sobre os desdobramentos da operação Leite Compensado, que identificou um esquema que adulterava o produto no Rio Grande do Sul. Segundo o ministro, os lotes contaminados já foram retirados de circulação. Ele garantiu que o governo vai modernizar a fiscalização para garantir melhor qualidade do leite. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.